Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Quando falamos de veteranos no futebol, o japonês Kazu Miura, sem dúvidas, é um dos maiores personagens sobre o assunto. Afinal, no alto dos seus 55 anos, esse atacante segue firme e forte tocando sua carreira, algo realmente impressionante, levando em consideração o elevado vigor físico que o futebol exige hoje em dia. Inspirado então no caso de Kazu, o Gol de Canela vasculhou algumas das ligas mais alternativas do mundo e traz hoje para vocês uma lista com os nomes de jogadores com mais de 45 anos que agora em 2022 seguem ativos no futebol. Confere só! Curiosamente, o primeiro caso do nosso vídeo vem lá do Japão. No modesto Mito Holikok, equipe da segunda divisão local, temos o goleiro Koji Romá. Aos 45 anos e um mês, esse veterano é considerado hoje uma espécie de herói cult do futebol japonês. Profissionalizado no Urawa Reds, Koji se mudou para o Mito em julho de 1999 e desde então nunca mais trocou de clube. Ou seja, para ser mais exato, ele defende a mesma camisa há 22 anos e 10 meses. E o mais impressionante é que durante todo esse período, ele nunca conseguiu ganhar títulos nem acessos para a primeira divisão, o que o torna um dos atletas com mais jogos na história da segunda divisão japonesa. Ao todo, são quase 590 jogos na competição. Jogando esporadicamente nos últimos anos, Koji aparentemente se prepara para largar os gramados. Mas isso não deve acontecer agora, já que o contrato do veterano com o Mito Holikok vai até janeiro de 2023. O búlgaro Georg Petkov é mais um goleiro nessa lista de veteranos. Aos 46 anos e dois meses, ele segue sua carreira normalmente na primeira divisão do seu país. Atleta profissional desde 1994, Petkov é considerado por muitos um dos melhores goleiros da história do futebol búlgaro. Ao longo desses quase 30 anos de carreira, seu melhor momento aconteceu entre 2001 e 2011, quando com a camisa do Levski Sofia faturou quatro títulos da primeira divisão, quatro copas nacionais e ainda foi eleito três vezes o melhor goleiro da temporada em seu país. E se não bastasse isso, jogando também por outro gigante búlgaro, o Slavia Sofia, Petkov faturou mais uma vez o prêmio de melhor goleiro e em 2018, no alto dos seus 42 anos, voltou a ser convocado para a seleção da Bulgária. Apesar de ter apenas dois jogos na atual temporada, seu contrato foi recentemente renovado até junho de 2023. Partimos agora para a segunda divisão da Bósnia, onde o modesto Texilat aposta no talento de dois veteranos com mais de 45 anos. São eles, o zagueiro Dragan Iolović e o goleiro Dejan Pilsnit. Nascido na Sérvia, mas radicado na Bósnia, Iolović tem 46 anos e dois meses. Infelizmente, poucas informações na internet estão disponíveis sobre esse jogador, mas o que deu para descobrir é que ele chegou ao Texilat em 2013 e, ao longo dos últimos anos, tem sido um dos defensores mais regulares do elenco. Só para se ter uma ideia, dos 29 jogos na atual temporada da segunda divisão Bósnia, ele participou de 19. O contrato de Iolović com o clube vai até o próximo mês de julho. Já o goleiro Pilsnit tem 46 anos e 11 meses. Nascido na Bósnia mesmo, ele atua profissionalmente desde o início dos anos 90 e, ao longo desses quase 30 anos de carreira, passou por diversos clubes da primeira e segunda divisão, até chegar ao Texilat em 2011. Em reta final de carreira, ele já se divide entre a função de goleiro e treinador das categorias de base do clube bósnio. Pilsnit também tem contrato até o próximo mês de julho. Saímos da Bósnia e vamos agora para Malta. Na segunda divisão local, mais precisamente no elenco do Singlia Athletic, o atacante Kenneth Abelá, de 47 anos, é sem dúvidas um dos maiores personagens. Rodado por inúmeros clubes do futebol de Malta, esse veterano é um clássico camisa 9. E apesar de não ter conquistado grandes títulos na carreira e de nem ter sido convocado para a seleção, é um atleta muito respeitado em seu país, principalmente por sua longevidade. Afinal, agora em 2022, ele completa 31 anos de carreira. De volta ao Singlia desde o ano passado, Abelá já jogou 15 dos 20 jogos do clube na segunda divisão de Malta e até agora não conseguiu marcar gol. O contrato dele acaba agora, no próximo mês de junho. Vou finalizar com um dos casos mais curiosos desse vídeo. Desde outubro do ano passado, o defensor Irschi Novotnyi tem chamado a atenção no futebol da República Tcheca por ter retomado sua carreira como jogador após quase 10 anos longe dos gramados. Aos 52 anos, Novotnyi é um dos jogadores mais vitoriosos do futebol tcheco. Para se ter uma ideia, levando em consideração o período da Tchecoslováquia, esse jogador somou ao longo da carreira 14 títulos da primeira divisão, e todos com a camisa do Esparta Praga. Desde seu retorno, Novotnyi tem se aventurado por clubes menores do seu país. Entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, ele participou de 12 jogos pelo Rakovnik, equipe da terceira divisão local, e agora tem participado de alguns amistosos pelo Kralup, um dos clubes mais antigos da República Tcheca que atualmente participa de competições semiprofissionais. De acordo com a imprensa, esse retorno de Novotnyi aos gramados faz parte de sua preparação para virar treinador. Você lembra de mais algum veterano acima dos 45 anos que segue ativo no futebol? Deixe aqui nos comentários, quem sabe não rola uma parte 2. E não se esqueça, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!